Do lado dos patrões, a negociação de contratos coletivos de trabalho é bem-vinda. A CIP diz que só com este tipo de contratação é que as empresas conseguem ter estabilidade. As empresas, tudo o que é estabilidade social, tudo o que são saudáveis, relações de trabalho é positivo, porque seguramente em paz social resolveremos os nossos problemas, que é promover o crescimento, que é alterar para melhor as condições, quer das empresas, quer dos trabalhadores.